Fala meu ferinha, professor Danilo aqui, a dica hoje é sobre energia mecânica, assunto que tu não pode deixar de vir de jeito nenhum. Os tipos de energia mecânica são três, energia cinética, que é a energia associada à velocidade, ou seja, ao movimento, energia potencial gravitacional associada ao campo gravitacional da Terra, ou seja, aceleração da gravidade e altura, e a energia potencial elástica associada da deformação de um corpo, beleza? Valeu, meu sarinha!